Ei, você aí viu que a Seda lançou uma linha exclusiva para as onduladas e quer saber tudo sobre ela? Então, vamos comigo! Oi, gente! Estreia de quadro novo por aqui. Resolvi fazer uma marca, um cabelo e pra iniciar esse quadro com chave de ouro, eu trouxe uma linha exclusiva para as onduladas que eu tô conferindo em primeira mão. Vocês estão preparados pra isso? Sim, gente! Tenho aqui a linha Ondas Antifreeze da Seda Baix de Grigio, essa cocriação da seda que eu recebi em primeira mão. E hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras impressões dessa linha. Vocês me pediram muito lá nos stores, se você não me acompanha, corre pra acompanhar. Então eu resolvi fazer esse Primeiras Impressões e mostrar pra vocês como que é essa linha. Bom, a fragrância da linha é a mesma em todos os produtos e é uma fragrância super diferente. Ela é uma fragrância floral, um floral super marcante, mas que não puxa pro adocicado. É um floral que me lembra muito aqueles perfumes de noite, sabe? E o shampoo, ele é um shampoo perolado. Vocês estão vendo aí que ele é bem brilhante, ele é bem perolado. E o sensorial dele, na hora que você aplica nos cabelos, é de ser um shampoo bem hidratante. Você sente isso logo na aplicação. Como ele tem sulfato, ele produz bastante espuma aí na hora que você aplica nos cabelos. E depois que você enxágua, embora ele seja um shampoo com sulfato, ele não é um shampoo que ressegue o cabelo. Vocês estão vendo aí que meu cabelo, ele tá pouco ressecado aí na raiz. Claro que ele dá um pouquinho de ressecamento, porque é inevitável. Mas não é nada gritante. É um shampoo que ele tem essa capacidade de ser um pouco mais hidratante. O condicionador, ele tem uma consistência um pouco mais grossinha. Ele é um condicionador que ele não é aquoso, não é fluido. E na hora que você aplica nos fios, dá pra ver que ele rapidamente desliza. Então ele tem uma aplicação bem interessante. É um produto que desliza, que deixa o cabelo molinho e que consegue tirar os nós facilmente. Isso foi algo que eu adorei, porque como eu não pentei o meu cabelo, esse é o único momento que eu retiro os nós. E depois que a gente tira o produto, o cabelo tá super molinho, super macio e totalmente sem nó. Então eu achei bem interessante essa coisa dele conseguir tirar os nós. Agora, bora pra finalização. Deixei meu cabelo um pouco na toalha. E mesmo deixando a toalha, olha só como meus dedos deslizam pelo cabelo. Então essa coisa dele ser mais hidratante persiste depois que o cabelo foi lavado, né? Quando o cabelo está úmido. E como eu gosto de finalizar com meu cabelo bem encharcado, eu vou jogar mais água nele pra poder fazer a finalização. Deixei meu cabelo um pouco mais molhado. Geralmente eu faço com ele mais pingando, mas como eu sei que a maioria das pessoas fazem com o cabelo mais pro úmido, não tão encharcada, resolvi fazer o teste só deixando ele mais úmido. Então dá pra ver que a consistência do produto, ela é um pouco mais consistente. Não é um creme levinho, ele é um creme um pouco mais consistente. Fazer uma quantidade média, porque meu cabelo ainda tá descolorido, então ele precisa de um pouco mais de produto. Mas dá pra ver que ele não é um produto que você precisa usar muito por conta dessa consistência. E o cabelo, vocês estão vendo, que eu tô conseguindo passar facilmente os dedos. Então essa coisa dele permanecer sem desembarassar, continua. E junto no kit veio essa escovinha aqui, que eu acho que a seda super poderia vender. Porque eu achei ela maravilhosa, principalmente agora que eu tô com a franja. Eu consigo fazer isso daqui, pentear rapidinho a franja, só pra ela não ficar muito embolada, não embaraçar. E é isso. Então aqui tá o cabelo molhado. Vocês estão vendo que, embora ele seja um creme consistente, na hora que ele tá molhado ele não forma ondas muito definidas. Ele fica com uma definição bem natural, né, quando ainda tá molhado. Dá pra ver que ele deixa o visão um pouco bagunçado, né. Eu não sei se é por conta da descoloração ainda. Mas eu sinto que o cabelo, ele tá meio bagunçado aqui, tá um pouquinho grudado. Mas, vamos ver quando secar. E antes que eu mostro o resultado seco, se você ainda tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Voltei agora com o cabelo totalmente seco. Passaram quase 6 horas, desde que eu terminei de finalizar, né. Então meu cabelo tá realmente completamente seco. E eu esperei todo esse tempo pra realmente mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que ele manteve bem a definição. Temos que levar em conta que meu cabelo acabou de passar por uma descoloração. Então ele tá mais ressecado, a definição tá meio diferente. Então por isso que eu quero testar mais esse produto e trazer uma resenha completa, depois que meu cabelo ser recuperado a descoloração. Mas a minha primeira impressão é que realmente é uma linha mais hidratante. Então talvez cabelos oleosos como o meu, com o tempo, não vão se adaptar bem. Porém, ele tem um shampoo mais hidratante que não resseca. O condicionador, ele é bem legal pra tirar os nós. E o creme de pentear, ele dá uma definição até que razoável. Não é dos cremes mais consistentes, dos cremes que dão mais definição, que eu já testei, mas também não é um creme levinho que deixa as ondas mais soltinhas, sem definição. Ele segura aí a definição. Achei que pelo menos no dia ele segura bem o frizz. Não sei em relação ao day after, vou testar mais vezes pra saber. Hoje em São Paulo tá um clima meio chuvoso, aquele dia nublado. Então eu achei que ele segurou bem diante dessas condições climáticas que a gente tá hoje. Porém, com o tempo a gente vai saber se realmente é tudo isso. Deixei aqui embaixo o link pra quem já quiser comprar, já quiser testar aí no seu cabelo. Nós já temos link pra comprar sim. E aproveito pra saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de como ficou o meu cabelo, qual foi o resultado desse produto. Então me conta o que vocês acharam dele, desse lançamento. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Acompanhem, porque vai ter outras marcas por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.